Oi gente, tudo bem? Começando mais um vlog dos preparativos da festa no tema Star Wars. E hoje eu vou finalizar, né, alguns detalhes de feltro. Eu tenho três carinhas da Princesa Leia pra costurar, tá? Então eu vou costurar ela. Eu separei aqui também, ó, três lapisinhos esses aqui pra colocar o Yoda, só que ainda falta cortar, tá? O moldezinho dele. Mas eu vou começar agora essa parte de costura e pra poder finalizar, né, gente? Porque faltam dois dias apenas, então eu tô bem atrasada, ainda falta fazer o bolo fake e tudo e preparar o painel, né, ver como é que eu vou fazer o painel, o que é que eu vou cortar, o que é que eu vou botar, planejar essas coisas, tá? Mas, por enquanto é isso. Quando eu tiver adiantado aqui, eu venho e mostro pra vocês. Gente, eu vim gravar pra vocês mais uma parte dos preparativos, né, vamos vlogar. Então hoje a gente conseguiu ir na rua, né, comprou algumas coisas, umas a gente foi pegar, né, que ficou lá no supermercado, mas eu comprei aqui pra tá fazendo os docinhos, fazendo a torta salgada e o bolo que vai ser um brownie, tá? Mas depois eu mostro pra vocês direitinho, né, porque a gente foi pegar ali, meu irmão foi buscar o outro saco, né, então eu comprei e descartava essas coisas e aí eu mostro pra vocês tudo juntinho quando chegar. Oi, gente, voltando aqui com o vlog dos preparativos da festa no tema Star Wars, então eu comprei algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês, são pouquinhas coisas, só pra encher aquelas poucas caixinhas, tá? Eu acho que vai dar. Então, deixa eu mostrar pra vocês, eu comprei esse pirulito aqui, ó, que eu falei que imprimi, as tags da Estrela da Morte, né, então esse aqui foi R$4,00, gente, com 10 unidades. Peguei também esses cookies da Galac, né, porque eu tenho só três caixinhas, né, de papel, então dá certinho, um pra cada, esse aqui foi R$2,50, tá? Aí aqui tem os salgadinhos, ó, peguei desse aqui mesmo, tá? São três, né, eu vou usar só esses aqui, o de requeijão, esse aqui eu não vou estar usando, esse é só pra comer mesmo, tá? Então, se eu mostrar, são coisas que eu comprei no supermercado, supermercado, aqui foi na loja de doces, mas tá tudo misturado. Aí aqui tem algumas coisas descartáveis, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu comprei, gente, meio pacote de pirulito pop, tá? Porque um pacote é muito, né, e aqui na minha cidade, eles também oferecem assim, é de meio pacote, você consegue comprar meio pacote de bala, de caramelo, tá? E é muito bom pra quando você vai fazer algo assim, que não, você não precisa de tanto doce. Esse aqui custou R$5,50, né, vem R$25, né, porque é a metade do pacote, o pacote vem R$50. Aí eu peguei esse pop de cereja, todo de cereja, né, tinha um também misturado, tinha aquele preto, tem o verde, né, mas eu quis só esse mesmo. Aí peguei essa caixinha aqui de jolinho, né, ácido da Dory, vem 12 unidades. Esse aqui eu acho que foi R$7,00, foi R$6,99, tá? Pra colocar na caixinha também. De doce ainda veio essa bala, eu falei pra vocês que tava atrás da bala pra pôr no tubete. Eu achei, sim, aquela outra bala que eu queria, né, que é o pacotinho, pacotinho não, a embalagem transparente, fica bem bonito, mas tinha o azul, mas não tinha vermelho. No lugar de vermelho era rosa. Então, a que eu achei, ó, que tem, que vai ficar melhor, foi esse aqui, ó, tem esse azul aqui, que é o azul que eu quero usar, e esse vermelho aqui. Então, peguei só mesmo, esse aqui, peguei desse, do pequeno mesmo, foi R$4,50, tá? Esse aumentou bastante, gente, eu comprava esses pacotinhos por R$3,00, R$3,50, né, Eles eram bem mais em conta, mas agora tá bem caro. Esse aqui é o pequeno, ó, é de 250 gramas, tinha o de R$600, tava R$9,90. Mas eu acho que, como é só pra botar naqueles tubetes, esse aí dá. Aí aqui, ó, eu peguei ainda chocolate granulado, pra fazer brigadeiro. Peguei dois pequenos aqui, ó, de 150 gramas, foi R$1,99 cada um. Aí eu peguei ainda pratinho, gente, ó, dois pratinhos desse aqui, do pequenininho, pra servir o bolo, tá? Foi R$1,19, ou R$19, foi R$1,09, eu não lembro exatamente. Teve esse aqui também, ó, que é desse fundinho, do pequeno, também foi R$1,00 e pouquinho. E esse maior aqui, eu acho que esse aqui foi R$1,50, se eu não me engano, ele é maior, tá vendo? Esse aqui, ó, é de 15 centímetros de diâmetro, e o menorzinho é de 12, tá? Então eu acho que esse aqui foi R$1,29, esse foi R$1,49, foi alguma coisa assim. Eles não passaram de R$1,50, nenhum desses pratos. Aí aqui, gente, eu comprei, não pra essa festa, né, mas comprei junto lá da... Na mesma loja, copinho descartável de café, porque a gente costuma comprar a fruta, né, do maracujá mesmo, e a gente pega a popa e coloca dentro desses copinhos e põe no congelador. Então a gente é só pegar e fazer o suco. Aí lá, gente, eu peguei ainda, ó, fita durex dessa da larga, foi R$4,50, tá? É... Peguei também a fita durex da Fina, essa aqui foi R$1,30. Peguei ainda um saco de luvas descartáveis com 100 unidades, foi R$1,99. E essa forminha aqui, ó, que não tem nada a ver com o tema, por enquanto, mas eu vou mostrar pra vocês, ó. Então eu comprei, porque como eu achei, pode ser que não tivesse mais depois, né, mas é pra formatura, ó. Tem o diploma, tem um livro e tem um capê. Dá pra usar, dá pra modelar tanto com chocolate quanto com pasta americana. Então essas foram as comprinhas, assim, de lojas de doce. Fora outras coisas, né, gente? Aqui tem... É... Eu vou começar daqui a pouco fazer, ó. Tem beijinho, né, pra enrolar. Comprei esse em moça, que tem leite condensado, coisas pra fazer algumas comidas, tá? Pra fazer tortas salgadas, nós vamos fazer o bolo doce, essas coisas. Então eu queria só mostrar pra vocês, né, essa parte de comprinhas, né, e depois eu volto mostrando, fazendo mais alguma coisa pra esses preparativos. Gente, esqueci de mostrar pra vocês que eu comprei também a vela. Então eu peguei essa vela vulcão aqui, né, esse estilo de vela. Foi R$3,20, tá? Eu peguei ela dourada mesmo. E eu não quis estar pegando de idade, não. Eu acho que essa aqui é uma vela que fica bem legal pra adulto. Então eu prefiro esse tipo de vela mesmo. Agora, ó, tô tentando aqui fazer os... Vou fazer os docinhos, né, começar. Já peguei aqui as forminhas, vou abrir. Abri um dos pacotinhos aqui de colagem pra tá fazendo. Então, vou começar aqui a tá fazendo os docinhos. Oi, gente, voltando aqui, né, com os preparativos. Eu vim fazer os bloquinhos, gente. Vou fazer quatro bloquinhos, tá? E eu vou fazer com folha de sulfite lisa mesmo. Eu ia tá fazendo o bloquinho, a folhinha estampada, mas eu tô sem tempo. Hoje é dia 13 de maio, a festinha já é amanhã, né? Então, assim, sem tempo de inventar mais algumas coisas. Eu queria ter postado vídeo pra vocês, gente, desde ontem, mas ontem não deu tempo de editar. Hoje eu editei, mas esse celular novo aqui eu não consegui converter o vídeo, né, exportar. Então, não sei, vou ver o que tá acontecendo. Então, provavelmente, essa semana vai ficar um pouquinho difícil de enviar os vídeos pra vocês. Mas tô aqui gravando tudo, tá? Então, são 11h15 da noite e eu vim fazer isso aqui antes de dormir. Porque amanhã, gente, eu vou rechear os personalizados, fazer a decoração, essas coisas. Então, já quero terminar isso hoje. A gente já fez os brigadeiros, os docinhos que eu tava mostrando pra vocês. Também já deixamos o bolo tá pronto, né, que vai ser de brownie. Eu comprei a massa pronta, a massa que a gente sempre compra e é muito boa. Comprei dois pacotes. Também já fizemos o recheio e a cobertura, né? A gente vai cobrir de chocolate e vai rechear o recheio branco, né, de três leites. Então, acho que vai ficar muito bom. Então, agora, gente, vou aqui, ó, trouxe meu grampeador magnético. Vou tá fazendo os bloquinhos e já já mostro pra vocês, tá? Então, gente, 15 minutos depois terminei de fazer os bloquinhos, olha só. Eles ficaram assim, gente, porque o clima aqui tá mais chuvoso. E papel fotográfico, quando a gente imprime e tá nesse tempo mais chuvoso, né, ele tende a ficar assim. Mas eu vou deixar ele embaixo de algo pesado pra ver se amanhã ele amanhece legal. Mas, ó, ficou assim os bloquinhos. Esse bloquinho tem 16 páginas. Eu acho que é 16 ou é 20, eu não lembro. Mas eu acho que é 16 ou é 18, alguma coisa assim. Aí, ficou assim, ó. Na frente ficou o Star Wars. Eu ia tá laminando ele, mas depois eu desisti, tá? Porque o meu contacto nem aqui tá. São 11 e meia da noite, né, a casa já tá trancada e fica lá embaixo. Eu não quis pegar. E aqui, gente, ó, ficou assim os três, né? O Dati, o Yoda e a Leia, né? E aí, ficou assim, gente, ó. É um bloquinho bem simples. Só pra tá montando o kitzinho, tá? Eu vou pôr o chaveiro, o lápis e a bonequinha da Leia. Eu não decidi ainda o que eu vou fazer. Se eu vou tá fazendo mais chaveiros ou se eu vou tá fazendo alguma outra coisinha. Mas eu não sei. Vou decidir daqui pra amanhã, tá? Mas eu só vou tá fazendo isso hoje. Vou tá encerrando. Que agora tô bem cansada. Vou tomar um banho pra dormir. Hoje eu fui ao dentista. Finalmente consertei o meu dente, né? Fiz a restauração do dente e fiz uma limpeza também. Mas nós saímos hoje, gente, aqui de casa. Era tipo 10 e 15 da manhã. Viemos chegar quase 4 horas da tarde. Então, gente, não comeu nada. Passou o dia na rua, né? Mas aí a gente resolveu muita coisa. Resolveu a parte do dente. Comprou as coisas que faltavam. Fizemos os docinhos, os bolos. Falta só algumas coisas. Amanhã vamos fazer umas tortas salgadas. Duas tortas. Uma de carne, uma de frango, né? Falta comprar só refrigerante mesmo. Porque eu e minha mãe já vinha com muito peso. Então, a gente não conseguiu trazer. Então, meu irmão amanhã vai e compra. E é isso, gente. Compramos batata frita, tá? 2 quilos de batata, né? Pra fazer batata frita. Então, assim, vai ser coisa bem simples mesmo. Mas não é um lanche, porque é só com a gente mesmo da família, gente. Não vem ninguém de fora. Então, vai ser algo bem simples mesmo. Só pra não passar em branco, tá? Amanhã eu vou ajeitar o topo de bolo. E também vou estar separando algumas coisas que eu vou usar na decoração. Aí eu mostro pra vocês, tá? Então, acho que eu vou encerrar esse vídeo aqui hoje e amanhã, né? Que é o dia da festa. Eu começo um novo vlog e vou mostrando pra vocês tudo que eu for resolvendo, né? Que eu vou decorando. Vocês vão ver. Vai ficar bem legal, tá, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí aquele like. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Beijo grande. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho